Cravar que o Atlético vai ser campeão ou qualquer outra coisa do tipo, mas os sinais que estão sendo dados pelo Gabriel Benito de evolução, pra crescimento, a gente tem espaço pra crescimento, então não tem como não se empolgar com o futebol hoje mais bonito do futebol, eu vou falar sul-americano aqui, mas na verdade, tirando os grandes times europeus aí, tem ninguém jogando igual o Galo não, viu? Futebol pra frente aí, vistoso. O Penharol é um time que ele vai vir pra cima do Atlético e essa é justamente a maior falha dele, né, o Penharol quando ele vai jogar na pressão, quando ele tenta atacar e fazer pressão sobre o Atlético, ele se abre, que pode favorecer o Atlético a chegar no gol, que o Atlético sabe jogar, né, nessas condições pra ser contundente, pra poder chegar e conseguir definir o jogo num contra-ataque. O que é isso? O Penharol, falta pro time uruguaio, vai de perna esquerda, o Fernandes bateu uma bomba! Pira! Atravessão! Para o Penharol, o cara do gol do Penharol! Ah, não! Gol do Penharol! Lucas Hernandes! Gol do Penharol! Lucas Hernandes aparece! Uma bomba! Do Aitor Fernandes, ela pegou no travessão, que com uma confusão na área do Atlético, e o Penharol faz 1x0, CJ! É, não podia ser tão trágico, né? É, agora, tudo começou numa saída errada do gol ali do Everson, poderia ter sido evitado, mas... Não é possível! ...não é bom batedor aí o Fernandes, hein? É bom batedor o Fernandes, camisa 8, ele carimbou o travessão no rebote, um bate-rebate, quem é que fura? O Alisson fura, chuta, ninguém acerta, e o Lucas Hernandes de pé na direita, acertou o gol, Colocou lá dentro no ângulo superior do Everson, que nem teve reação, não tinha como, uma pancada na risca da pequena área! Frango do Everson! É uma jogada que estava ensaiada, né? Assim, também aconteceu no primeiro tempo, um bate-rebate na área, ninguém para isolar essa bola, sabe? Uma preguiça, uma sequência de falhas, a bola melando na frente dos jogadores do Uruguai, e nenhum zagueiro para chegar e tirar, isolar essa bola, quer dizer, faltou alguém para chegar e finalizar, teve que ser o Lucas Hernandes, vocês falavam dele aí? Cadê o Jemerson para atirar? De novo, a falta de uma posição parecida, é o Hernandes de novo, vai partir a bomba de perna esquerda, Hernandes! Ah, não! Everson defendeu o Penharal, chega, gol! Glú, 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 do Everson de novo! Gol, Penharal! Gol, a falta era de uma posição parecida, uma falta cobrada com muita violência e muita curva, o Everson rebateu para frente e o Penharal no rebate faz 2 a 0, é gol do Penharal, amigo, você gostou? Eita! E aí está todo mundo no bolinho, todo mundo comemorando, eu sei que a falta foi muito bem cobrada de novo, mas aqui é para o lado o Everson, ele espalmou para o centro, vira Maxiriano, Silveira no rebate, gente, gente, bola parada aí, hein? Uma foi na trave, a outra foi na ponte, a bola parada, espalmou para o meio da área e aí 2 a 0. A segunda falha do Everson nesse sentido, na primeira falta cobrada pelo Fernandes, lá no primeiro tempo, o Everson fez a mesma coisa, espalmou para o meio da área, só que não chegou nenhum jogador do Penharal, agora, sabendo disso, já se posicionaram para fazer a finalização, olha que noite do galo, viu? Tira! Defesaça! Vai que é tudo, meu goleiro! Eita, só andou perto! E vou te contar um negócio, só terminou esse placar aí porque o galo deu sorte, o Penharal dominou o jogo, teve ali umas 3 ou 4 oportunidades, até que clara de abrir o placar e eles não conseguiram, ainda bem, o galo não conseguiu criar nada, ali do meio de campo para frente do galo, o galo simplesmente não acertou um passe, você pode pegar ali Hulk, Paulinho, Zaratio e Arana, eles erraram tudo o que tentaram. Verdade! Verdade! Meu Deus! Tira! Não, tira a bola daí, não acredito! Nossa, velho, já estava indo bem, velho! Tinha melhorado no segundo tempo, Vargas entrou e melhorou, não podia ter levado esse gol! A zaga dormiu ali, né, velho? Porra! Como pode? Muito bem feita pelo Léo Fernandes! A bola que pega... Fica assim não, mano! A lei do ex implacável... Lei do ex? Meu Deus! De novo? Não acredito, não! Que isso, pô! Não é acreditável! Não é? Virou putaria! Caraca, tá bagunçado! Parece replay, pô! Não é replay! Isso! Que isso? Puta que pariu, velho! Os pés do Marcos Silveira! Artilheiro do Penharol! Como de centroavante, gol de oportunismo! Bora, bora! Falta, juiz! Dá uma falta aí agora, hein! Vamos aí! Dá falta, não! Vai, boneiro! Ufa, meu pai! Ufa, boneirão! Balão! Faz! Faz! Não! Faz! Tira! Boa! Meu Deus! O Zerencio ali tá secando! Penharol, gente! Olha o perigo aí, de novo! Vai aonde a coruja dorme, quer ver? Uhul! Ufa! Chuta! Uhul! É isso aí, minha amiga! Penharol! Ela falou que ia lá na coruja! Que pombo sem asa, cara! Duas cobranças do ex, hein! Pelo amor de Deus! Que golaço, Penharol! Boa! Mais uma falta do mesmo estilo! Não diga! Uhul! De novo! Ah! Ah, pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus! Do mesmo jeito! O mesmo lance! Parece ser mentira! O mesmo lance! A mesma falta! O goleiro pegou e deu rebote! Do mesmo jeito! E o mesmo cara que fez a falta! Pelo amor de Deus, velho! Pelo amor de Deus! O que que tá acontecendo com o Everson? Eu não acredito, mano! Desde a hora que o cara entrou em campo, ele não dá um passe certo! Eu nem acreditei! O cara nem dá um lance certo! Ah, pelo amor de Deus, velho! Olha, velho! Não me... Calma, sou! Não, mãe! Não tem lógica nisso, não, mãe! Ô, Penharol! É, o jogo de Libertadores é... É assim, né, gente? Os caras não tão conseguindo chegar, tal... Chegaram agora, tem essa bola... Falta perigosa pros caras! É aí que o nosso goleirão, Everson... A gente confia demais no cara, né? Ainda bem que a gente tem um goleiro da qualidade do Everson! Vamos lá! Vamos ver como é que vai ser agora! Falta perigosa! Everson preocupadíssimo! Ele pega de canhota, esse cara vai bater por cima da barreira no canto esquerdo do Everson, hein? Vamos ver se o Everson é bom mesmo! Vamos ver! Atenção! Fernandes! Na trave! Que ficou fora! O Penharol pode fazer o gol agora e fez! Ah, não! Meu Deus! Gol do Penharol! Gol do Penharol! O Galo é o time da virada, vamos! Lucas Hernandes! Impressionante! Exatamente Lucas Hernandes! Aquele Lucas Hernandes que jogou no Galo, aqui não foi bem! Na cobrança de falta do Fernandes, a bola pegou na trave e aí na volta o gol do Penharol! Que coisa, que coisa! E agora? O Penharol faz o seu gol, cobrança de falta, ela pega na trave, não entra e aí sobrou no Lucas Hernandes, deu um bico pra dentro do gol! Gol do Penharol, 1x0! É, o futebol é isso, né? O Atlético tava tentando entrar, não tava conseguindo e aí na bola parada, e eu falava pouco, né Caio? A bola parada, jogo travado assim, costuma decidir e decidiu, né? Concordo! Que o Penharol tem muita qualidade, né? O Léo Fernandes bate muito bem na bola, e aí ela pega na trave e no rebote não tinha muito o que fazer, né? O Alisson até tenta tirar, a bola ficou viva e aí sobra pro Lucas Hernandes, ex-Galo, empurrar pro gol! É, simbora meu Galo, porque o Galo é o time da virada, eu acredito sempre! Galo gosta de um jogo sofrido, né? É assim, nós vamos buscar, nós vamos buscar! Vamos! Pelo menos o que a gente vai buscar, eu confio, e confio que essa virada pode vir também! Porque o Atlético não merece tá perdendo o jogo não, tá? Essa é a verdade, o Galo não merece tá perdendo esse jogo, gente! Vamos lá meu Galo! Se aproxima aqui da bola o Garcia! Disputa a bola lá na frente, o Penharol, e mais uma falta pro Penharol, mais ou menos de onde saiu o primeiro gol, e de novo com o Igor Gomes! De novo o Igor Gomes falhando! Bola no alto ali, em disputa, não tem necessidade, falta pro Penharol é quase um pênalti, né? Vamos lá, Everson! Ai, ai, ai! Atenção! Ai, ai, ai! A bola de novo, grande cobrança! Everson deu rebote! E o gol do Penharol! Não é possível, não acredito! Gol do Penharol! Gol do Penharol! Olha, o lance muito parecido com o primeiro gol do Penharol! Impressionante! Silveira, 2x0, Penharol! Dois gols em lances que tiveram origem na bola parada, Caio! Dois gols iguais, véi! Qualidade desse time do Penharol, né? O Léo Fernandes cobra muito bem a falta, né? Ele nem fez os gols, mas... Na primeira, na trave, né? Que foi um passe ali pro Lucas Hernandes. Depois exigiu uma boa defesa do Everson, que gerou o rebote. E aí o Galo toma dois golpes muito rápidos, né? Difícil reagir agora. Pouco tempo pra tentar um empate. O jogo mais difícil aí. O pior jogo... O Galo tava invicto! Mas... É, eu acho que o Atlético hoje não conseguiu jogar o que vinha jogando. É, meu Galo. Hoje a coisa não tá funcionando, hein? Uma pena. Mas é que... Eu sou atleticano e não desisto nunca! Então é isso, rapaziada. O Atlético Mineiro aí tava invicto aí nas competições. Perdeu na Libertadores fora de casa. Pro Penharol de 2x0. Mas tá invicto no Brasileiro. Na Copa do Brasil, desde a chegada do Gabriel Melito aí, que é o seu novo técnico aí. O time tá bem arrumadinho, tá bem postado. E o Igor Gomes não entrou bem na partida. Entrou muito mal. Então é isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo aí. Não se esqueça de deixar o like, galera. Se inscreva no canal. Eu tô sempre trazendo reações de torcedores rivais. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada!